Saudações, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meiloço Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Tekken 8 aqui no canal, porque estamos diretamente no canal da Bandai Namco, como vocês podem ver nessa contagem aqui, pra podermos conferir finalmente o trailer de gameplay de Heihachi Mishima, que está retornando. Então, vamos lá! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Partiu ver o gameplay desse maluco que está de volta no Tekken 8. Vamos lá! Hum... Eu acho que você está pensando em torcer este maluco. Precisa para a próxima batalha! Tekken 8 Novo desafio! Hum... Você vai me derrubar! Heihachi Mishima! O bicho está da hora no Unreal 5, hein? Eu tinha uma sensação de que você não ficaria morto por muito tempo. Ha, ha! A cabeça, mano! A qualidade não está das melhores não, galera, porque a estreia dele está rolando em 1080p, viu? Terminando aqui, a gente procura uma em 4K. Nossa senhora, mano! Por que diabos você está aqui? Novo desafio, eu nem vou te dar com a sua criança. O Zoológico! Na verdade, ele não vai me derrubar! Não vai, isso não vai! Vamos lá! 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 Lá, Lá! 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 Você ainda está vivo? Você achou mesmo que uma lava podia me matar? Caramba, ele segurou o soco do Kazuya com a cabeça, mano? Ué? Você tá louco as posturas do Rei Hachi, mano? O bicho ativou o choque ali, hein? Uh, tome! Tchau! 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 machen Tchau! 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 É uma nova história, velho. Caraca, meu irmão. Então já vai chegar Rei Hachi e capítulo novo de história, né? Pelo que eu entendi ali. É um update gratuito ainda pra todo mundo, né? Nossa, velho. Que coisa da hora. Na moral, nosso personagem tá bruto, hein, galera? Aí, galera, ó. Na Bandai Namco da Europa, a gente tem um trailer em 4K. Então bora conferir. Deixa eu até passar um pouco pra frente aqui. Vamos lá. Get ready for the next battle. Section 8 New Challenger Hum,ひねりつぶしてくれるわ. Hei Hachi, mei Shima! Já que você já viveu, Hei Hachi! Pensa num gameplay bruto, velho Dois homens que voltaram dos mortos, deveriam se entender o que ele falou ali? Caramba, mano, isso tá demorando a carregar aqui, olha que a internet é boa, hein? Caramba, vai! Ahahahah! Tô com uma marca do soco, né? Que o Kazuya deu nele, olha lá, não foi isso ali? Ahahahah! E aí, olha pra você aí o descarregamento demorando, olha Vamos lá! Ahahahah! Nossa senhora, irmão Não posso falar que não esqueça Brabo demais, caras É isso, meus amigos Esse é o retorno de Heihachi Mishima aí no Tekken 8 Como nós já vimos aqui, teremos o Heliaxes e tudo mais E é claro que a gente vai fazer conteúdo aqui trazendo tudo pra vocês do personagem Lembrando que já tem programado um Tekken Talk aí pra poder acontecer Que é um evento da Bandai Nam Que reúne ali o Harada, produtores do game Demais produtores né Poder conversar sobre os personagens E vai ter um especial do Heihachi Onde eles devem trazer mais detalhes do personagem Trechos de gameplay mais completinhos ali né Sem ser scriptados como é no trailer e tudo E a gente também vai trazer essas informações pra vocês assim que possível Espero que vocês tenham curtido aí meus amigos Deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam do gameplay de Heihachi Mishima Que está de volta aí no Tekken 8 Eu vou dar a ver os comentários de todos E mais uma vez não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí pessoal Até mais e Fuemos meus amigos